Mais uma campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, aconteceu no leste de Minas. A iniciativa foi realizada pela Polícia Civil. O Lucas Alves chega com detalhes pra gente. Ô Lucas, a gente tem que parabenizar esse tipo de mobilização, né Lucas? Isso, Nico, a gente tem que parabenizar as iniciativas e contar a vantagem mesmo. Os delegados da Polícia Marceleandro Silva e Robert Salles, que uniram forças para promover uma campanha de arrecadação de donativos em apoio às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. As delegacias de Guanhães, Peçanha, Croaci e São João Evangelista foram designadas com pontos de recebimento dos donativos. A população local abraçou a causa respondendo ao chamado da Polícia Civil de Minas Gerais. E em uma semana, contribuíram com a doação de toneladas de donativos como alimentos, roupas, fraldas, ração e material de higiene. Itens essenciais para as famílias afetadas pela enchente. Além do apoio da população, a Polícia Civil contou com a parceria das prefeituras de Peçanha e Cantagalo, que auxiliaram na logística da entrega de doações no aeroporto de Governador Valadares, garantindo que os donativos cheguem às mãos das vítimas de forma rápida. E olha, Nico, os números surpreendem. No início dessa semana, a Defesa Civil do Estado gaúcho divulgou que 80 mil pessoas estão morando em abrigos e meio milhão de gaúchos estão desalojados, que é quando os moradores precisam de deixar a casa com segurança. Os índices também contam que 147 mortos já foram identificados. Eu volto com você. A situação lá ficou muito trágica, né, Lucas? Mas assim, a gente fala com alegria. Estou vendo ali meu amigo Robinho também apareceu na imagem ali. Todos os inspetores aí, investigadores, delegados envolvidos nesse processo todo, né? Nesse processo de ajuda. A gente fica feliz em ver isso, né? A tragédia já está acontecendo, né? Já há dias, mas esse tipo de mobilização, né? Você vê que um organismo do Estado, a Polícia Civil, são pessoas que, até há pouco tempo, a gente tinha mania de ter uma imagem assim de truculência da polícia, né? A polícia é o novo molde de polícia, a polícia cidadã, a polícia que vai além, né? Deu trabalho ostensivo, no caso da Polícia Civil, além do trabalho de investigação judiciária. Olha lá, o Vinícius apareceu também ali, ó, doutor Vinícius. A turma toda carregando pra lá, pra cá, agitando, fazendo contato com a turma da Infraero aí, né? Porque precisa fazer o transporte disso, né? De via aérea, através das companhias. Todos os envolvidos, parabéns, eu só tenho... Batam palmas, meninos. Batam palmas, por favor. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui. É, legal. Eu gosto desse tipo de ação.